O STF comete todos os tipos de crime, solta todos os tipos de bandido e cagam na Constituição. O ministro Luiz Fux beneficiou José de Seu. O próprio José de Seu, sem ser torturado, confessa. Com relação à minha reunião, o ministro do STJ, então, Luiz Fux, que eu não conhecia, eu fui assediado moralmente por ele durante mais de seis meses para recebê-lo. Eu o recebi e sem eu perguntar nada, ele não apenas disse que conhecia o processo, porque ele dizer para a sociedade brasileira que não sabia que eu era réu do processo do Mensalão, é tragicômico, né? O ministro do STJ não sabe que eu sou réu e ele tomou a iniciativa de dizer que ia me absolver. Gilmar Mendes mandou soltar um dos maiores bandidos, Jacó Barata, por três vezes. Mendes acolheu o pedido de habeas corpus da defesa do empresário. Em outra decisão, o ministro também do Supremo, também revogou a ordem de prisão de Lélis Marcos Teixeira, ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Rio. O cabeça de ovo Alexandre de Moraes é conhecido como advogado do PCC. Alexandre de Moraes é o escolhido do presidente Michel Temer para ocupar a vaga deixada no STF e já defendeu Eduardo Cunha, um dos indiciados na Lava Jato, em um processo de uso de documento falso. E seu escritório representou a Transcooper em pelo menos 123 processos. Edson Fachin fez campanha para Dilma Rousseff. Tenho em minhas mãos o manifesto de centenas de juristas brasileiros que tomaram lado. Apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na... Marco Aurélio, tu ainda exige que chame os ministros da Suprema Corte de Vossa Excelência? É isso mesmo? Inclusive, queria confessar aqui para vocês que nessa... Presidente, novamente, advogado se dirige aos integrantes do tribunal como vocês. Se tu, Marco Aurélio, que mandou soltar um narcotraficante um dia após a prisão do mesmo, vocês são ligeiros para soltar bandidos. O braço direito dos chefes da melhor organização criminosa do Brasil está em liberdade. Foragido da justiça, ele foi preso. Mas, pela segunda vez, foi beneficiado pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Walter Lima Nascimento, o Guinho, exibe um histórico intrigante de benefícios em decisões da justiça. Preso em 2014 com 400 quilos de cocaína e condenado em 2016 a 20 anos de prisão, Guinho foi beneficiado mais uma vez. No último dia 14, uma liminar do ministro Marco Aurélio Melo do Supremo Tribunal Federal o colocou em liberdade. Sabe o que eu acho de vocês? STF é um puteiro comandado pelo Foro de São Paulo e está subordinado à maior facção criminosa, que é o PT. Meu nome é Espetual Alberto e eu não tenho medo de nenhum de vocês.